Olá, tudo bem? Samuel Guedes aqui com mais um vídeo. Bem-vindo ao Clube de Criadores, a sua fábrica de ideias. É o seguinte, cadastre-se aí, compartilhe esse vídeo e não esqueça esse canal, beleza? Olha, hoje eu vou falar sobre um negócio interessante, o mapeamento de shoppings. Você já ficou perdido no shoppings? Chega lá e procura aquele painel para se localizar, às vezes não acha o painel, não sabe onde está, e você circula várias vezes, pergunta de segurança lá onde está a loja tal. Não é mesmo? Acontece com a loja todo dia com todo mundo. Normal. Olha, a possibilidade de você, aí com a sua empresa, começar a fazer o mapeamento de shoppings, ok? Com a realidade aumentada. Acabar como se fossem balizas de escaneamento em todos os shoppings. Evidentemente é um processo muito mais caro, ok? Grandes empresas. E os visitantes do shopping, ok? Evidentemente, já com o aplicativo baixado, eles vão mapear todo o shopping, vão posicionar ali os seus smartphones, os seus tablets, e vão automaticamente receber informações de todo aquele entorno, de todo o local, ok? Em realidade aumentada, gráficos, visuais, levantamentos, ok? Em 3D, de forma que a pessoa consiga se orientar e localizar tudo que ela quer dentro daquele ambiente físico. Perfeito? Eu acredito que no futuro isso evolua para dentar as lojas também. De maneira que você posiciona ali, você veja coisas além do visual ali, do primeiro visual, ok? Esse projeto aí já existe, inclusive em aeroportos, em qualquer ambiente muito grande, rodoviárias enormes, aeroportos, estações de trens, onde as pessoas se perdem, correto? Então já existe essa tecnologia de mapeamento em realidade aumentada. É fantástico, ok? Tudo é possível, perfeito? A ideia está aí, está sendo aplicada? Ainda não. Mas você pode ser o pioneiro e lançar esse negócio aí, perfeito? Clube de Criadores, a sua faca de ideias, esse projeto, como eu disse, é um pouco mais oneroso, depende de programação, equipes específicas, manutenção e tudo mais. Mas é totalmente possível, perfeito? É o futuro. Então vem aí. A gente fala de futuro. Clube de Criadores, a sua faca de ideias. Te vemos no próximo vídeo. Tchau!